A CIDADE NO BRASIL Eu ouvi você correr HA 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 A CIDADE NO BRASIL O que o povo me quer morto? Só tentei ajudá-los Como é que é o negócio? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisinha Vem cá Olha ali, tá vendo? É, não chega perto demais não, Presidente Mas o seu povo está lá fora, lutando pelo Senhor, entendeu? Presidente, tire o paletó O Corito também? Também Vista isso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu não acredito O que é isso? Propina? Esse é o dinheiro que pagaram pra te matar. É, mas agora é o dinheiro que vai salvar a sua vida, viu? Toma, compra uma tequila pro senhor. Traga o dinheiro. Presidente! Saia daqui e tranquem a porta. Carolina? Ela morreu. Sua filha? Também morreu. E você? Morto. E eu? Vivendo é bem. O inferno. Não. Cada coisa em seu lugar. Martin? Oi, sou eu. Abre a porta. Tudo bem? Abre a porta, por favor. Um beijo. Desculpe, Martin. Anda, vamos. Presidente! O que que houve aqui? Abre a porta. Abre a porta. O que foi aqui? Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre. Vai soco, tióra. Vem菜. . Irmenciama. Não. Lembra-se de um homem chamado Archuleta? Por quê? Deixa eu te apresentar. É o agente especial Jorge Ramírez. Você torturou e matou o agente Archuleta. Ele era meu parceiro e também meu amigo. O agente Ramírez, o senhor obedece a certas regras. Ah, eu me aposentei. Regras não se aplicam mais a mim que a você. Senhor Chambers. Sim, senhor. Pretende ficar parado, hein? Se quiser que eu me mexa, vai ter que pagar um pouquinho mais. Não me resta outra escolha. Não me resta. Tchau, tchau. Segura. Pegou o seu homem? Ou um deles. Se isso não for cooperação entre agências, eu não sei mais o quê. A gente se vê. Babaca. Tudo legal? Não sei. Vai ficar. Não sei. 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 Não sei.